1, 2, 3 Vai Ju, de novo Fica no movimento, o movimento não sai bom Eu tô filmando Vai, 1, 2, 3 Nossa Ela chegou a ser assustada Faz durinho com ela Ju Faz o que? Durinho, durinho Durinho Durinho, durinho, olha lá o céu, pega o passarinho Vai, vai, pega o passarinho, lá no céu, vai Vai, 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 vai Vai, pegou, 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 pegou Soltei Nossa, a gente quer me ver Papai, eu não sei Papai, eu não sei Pega papi, eu não sei Sofia Nós estamos no bote do papai A Júlia A mãe da Júlia Da mãe da Júlia Os teitos da mãe da Júlia Meu pequititinho, dá um beijo Janelinha, cadê o dente mole? Mostra aqui o dente mole Tá bonitinho Tá bonitinho Mãe da Júlia Obrigado.